Você tem percebido que o seu rendimento caiu, que a sua memória já não é a mesma. Você se sente cansado desde a hora que acorda e é como se a sua mente estivesse no limite. Se você se sente assim, esse vídeo é pra você. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre circuitos sobrecarregados, que é quando a sua mente parece que já está chegando no limite. Sobre esse assunto, eu li aqui um dos capítulos desse livro muito interessante que eu já aproveito pra recomendar pra você a leitura, que é o Gerenciando a Si Mesmo. Esse livro aqui reúne 10 textos da Harvard Business Review. E um desses 10 textos, que está aqui no capítulo 5, chama justamente Circuitos Sobrecarregados. E ele foi escrito por um psiquiatra americano chamado Edward Hallowell. Nesse artigo aqui, extremamente interessante, que eu vou destacar aqui alguns pontos pra você, ele fala que como psiquiatra, durante 25 anos, ele já diagnosticou e tratou milhares de pessoas com vários tipos de transtornos. E ele aproveita aqui pra citar que, geralmente, as pessoas chegavam lá ao consultório dizendo, ah, eu tenho TDAH. E ele começou a perceber que não era isso, não. Que se tratava de uma outra coisa, que aqui no livro ele chama de ADT, que seria a sigla em inglês, pra o que ele chama aqui de traço de déficit de atenção, que é totalmente diferente do TDAH que a gente está acostumado a ouvir. Inclusive, dá uma olhadinha na diferença aí na tela. O TDAH é um transtorno neurológico com componente genético que pode ser agravado por fatores externos. Aqui no livro, o psiquiatra fala uma frase até muito interessante. Ele diz assim, olha, se você está passando por isso, você não é louco, mas você pode estar enlouquecido. Isso é muito comum nos dias de hoje. Mas ele abre aqui o capítulo falando dessas diferenças. Enquanto a pessoa chega lá no consultório dizendo, eu acho que eu tenho TDAH, ele percebe que a pessoa não tem. Porque enquanto o TDAH é uma questão genética, a pessoa nasce com a condição, segundo a psiquiatria, o ADT é outra coisa. Ele vem de fatores externos, das cobranças da vida moderna. E aí ele coloca aqui também quais são os sintomas que essas pessoas têm. Dá uma olhadinha aí na tela que interessante. Distração, frenesia interno, impaciência. Bom, acho que nem é necessário explicar que o nível de desatenção, de distração das pessoas está lá na estratosfera. Você já deve ter passado aí por vários exemplos disso. Um deles é quando você vai, por exemplo, a uma loja, você entra lá numa loja para comprar uma coisa e você precisa repetir três vezes o seu nome, duas vezes o que você quer. Você tem que repetir várias vezes como é que você vai fazer o pagamento. Às vezes você já entrega o cartão falando crédito. A pessoa pega o cartão e débito ou crédito? Porque ela está totalmente desatenta. Outra questão aí que ele fala é do frenesi interno. O que é o frenesi? É uma inquietação. Que a pessoa está ali inquieta e ela nem sabe por causa de quê. Ela já vive esse nível de inquietude. Ela está sempre ali parecendo que está atrasada, parecendo que alguém vai cobrar ela de alguma coisa em um determinado momento. Ela está com um sinal de alerta, digamos assim, sempre ligado. Então, essa pessoa, o que vai gerar? A impaciência. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa já explode. Ninguém entende o porquê. Mas somando-se tudo isso, é que ela chega nesse estágio que aqui, esse psiquiatra que escreveu esse artigo, repito, no ano de 2005. E aí você multiplica isso para agora, para a nossa época. Se lá atrás, em 2005, ele já tinha percebido isso no consultório dele e deu até um nome para essa condição, imagine em 2021, depois da gente ter passado aí um ano de pandemia, um ano das pessoas com medo, simplesmente com medo de pegar uma doença, com medo de morrer, vendo as notícias o dia inteiro, contando mortos, falando dos problemas nos hospitais. Então, as pessoas ficam ali com os nervos à flor da pele. Elas ficam extremamente abaladas, fora todas as outras questões, que como o psiquiatra aqui diz, o Hallowell fala, ele já vinha observando desde 2005 para cá. Na verdade, a observação dele é anterior a isso, porque 2005 foi a data que ele escreveu isso. E ele escreveu depois de observar muitos e muitos casos. Então, você vê que é uma coisa crescente. E aí, isso desencadeia várias questões que eu vou colocar aí na tela para que você veja se dá match aí com você. Olha só. Quem sofre de ADT tem dificuldade em se manter organizado, em definir prioridades e em gerenciar seu tempo. Pois é, você viu aí três aspectos muito importantes que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção. O primeiro deles, a organização, eu ouço de muita gente a mesma frase. Ah, eu não tenho tempo para ficar fazendo essas coisas aí para deixar tudo quadradinho, tudo arrumadinho. Não é isso a que se refere a organização. Organização é você criar um método que facilite a sua vida e que faça você ganhar tempo. E isso já deve ser uma prioridade na sua vida. Porque imagina só. Eu conheço pessoas que são extremamente estressadas por conta da desorganização. E elas não percebem isso. Então, são pessoas muitas vezes que ficam extremamente nervosas porque perdem 20, 30 minutos buscando um arquivo no computador que o chefe pediu e ela não sabe onde está. É tão desorganizado, ela não tem nenhum critério ali para, de repente, criar o nome daquele arquivo, botar numa pasta, organizar os arquivos dela que ficam todos ali no desktop, tudo junto e misturado. Ela não percebe que aquilo atrapalha ela no dia a dia. Que além do estresse do trabalho em si, ela se estressa por uma coisa que ela devia achar muito rapidamente e que ela leva um tempão e todo mundo fica assim, como é que você sabe onde não está? Sabe aquela pessoa que leva 15 minutos antes de sair de casa porque não sabe onde deixou o guarda-chuva, não sabe onde deixou a chave do carro, não sabe onde botou a carteira? Pois é. Se você se organizar nas mínimas coisas, você já vai se sentir muito menos estressado. E aí você vai poder ir para o passo dois que é organizar as suas prioridades. Quando você tem tudo organizado, tudo direitinho, você tem condição de saber quais são todas as suas tarefas e dentre todas as suas tarefas, quais você tem que realizar primeiro. Então isso já vai para o ponto três, que é gerenciamento de tempo. Suas coisas estão organizadas, você sabe quais são as suas prioridades, então você começa a distribuir as suas tarefas dentro do tempo que você tem para fazer. e isso já vai fazer com que você fique muito menos estressado, que você saia aí dessa questão das distrações, da perda de memória, do cansaço, que tudo isso vem lá do ADT. Mas tem mais coisas que você pode fazer que podem te ajudar. Olha aí na tela. Enquanto nossa mente se enche com barulho, que são eventos sinápticos insignificantes, Com o passar do tempo, o cérebro vai perdendo a capacidade de prestar atenção de modo completo e profundo em qualquer coisa. Então nós falamos lá da distração, que as pessoas parecem que estão no mundo da lua. Por quê? Porque o mundo está muito barulhento e as pessoas se enchem de barulho. Às vezes eu digo assim, meu Deus, essas pessoas se odeiam porque elas botam a música alta, elas ligam ao mesmo tempo a televisão, elas falam alto porque está aquele barulho todo e aí a voz precisa sobressair. Elas são barulhentas no dia a dia porque batem nas coisas, sabe? Aquela coisa da inquietação, do frenesia interno. Então aquela pessoa que vive se chacoalhando, que vive batendo em algum lugar. Aquilo te dá uma sensação muito maior de estresse. A tua cabeça no fim do dia está desse tamanho e você nem percebeu o porquê. Por isso que ele diz que esses ruídos, esse barulho, são aquelas sinapses insignificantes porque você não percebe que é aquilo que está te atrapalhando. Então uma das coisas que é muito legal de você tentar fazer é que você tenha momentos de silêncio sempre que seja possível. Tem gente que fala, mas eu me acostumei com o barulho. Ok, você se acostumou ao barulho, mas será que não é isso que está fazendo também o seu cérebro se acostumar a ficar sobrecarregado? Se acostumar a não prestar atenção em nada? A não ter foco em nada? Você sabe de tudo um pouquinho, mas tudo muito superficial. Você não consegue se aprofundar em nada. Será que não é isso? De repente vale a pena você tentar fazer alguma mudança na sua rotina para ver se isso melhora. Mas tem mais dicas e elas vão aparecer aí na tela. Dormir tempo suficiente. Comer de forma saudável. Fazer exercícios físicos regularmente. Organizar-se. Eu acho que você pode estar pensando aí do outro lado, ah tá, é muito fácil falar, eu quero ver fazer. Exatamente, é muito fácil falar e fazer tudo isso é muito mais complicado. Ainda mais se em todos esses aspectos, de repente, a sua vida está toda desequilibrada, está toda desregulada. Você dorme pouco, você se alimenta mal, você está sedentário, ainda mais depois da pandemia, você fica muito dentro de casa, você abandonou a atividade física, a academia fechou, enfim, você não se sente seguro para sair, para dar uma volta, caminhar na rua. Então, tudo isso se potencializou. E se você não se propuser a mudar essa situação, pelo menos melhorar em dois, três pontos naquilo que você puder, não vai obter um resultado diferente. Quando a gente faz tudo igual, os resultados vão ser sempre iguais. Então, tenta pelo menos dormir um pouco melhor, se alimentar um pouco melhor naquilo que você puder, fazer algum exercício físico, sabe, tem escada na sua casa, sobe, desce, dá para dar uma volta lá no quarteirão, vai, anda um pouco, caminha, faz uns agachamentos aí dentro de casa, tenta fazer alguma coisa para melhorar, para mudar, e isso já vai trazer alguma melhora aí para você. E se você quiser também aprender um pouco mais como é que você pode se organizar, tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, que eu dou algumas dicas de como eu me organizo. Então, assiste lá o vídeo, dá uma olhadinha também lá no meu blog, no bolsablindada.com.br e eu espero a sua visitinha aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!